Ora Viva, bom dia, bom dia, é verdade, uma semana mais está a acabar, uma semana de festejos mais para o Sporting Club de Portugal, é verdade, não é fácil ganhar tudo, não é fácil, é verdade, não é fácil ganhar tudo, tudo, tudo estamos a ganhar, não estamos a restar nada, 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 ontem, quando o Benfica pensava aqui a levantar a taça do melhor marcador, o Sporting estragou a festa, ali apareceu o pote, e pôs no pote com a triquitada, então Severovic vai nos desculpar, queríamos tanto que levantasse essa taça, mas ramento, e o Sporting tem que começar a manter respeito com os adversários, não é ganhar tudo numa época, ganhar tudo, brilhar e ganhar, futebol e ganhar, tênis e ganhar, natação, tiro ao ar, quer dizer, para o Benfica e o Porto, a única coisa que eles estão, a única coisa que vão ganhar nessa época, é juízo, só juízo.